Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal. Pochettino sai em defesa de Neymar e vê cobrança exagerada no PSG. Espero que mostre a magia a cada toque. O técnico argentino saiu em defesa de Neymar. Autor do passe do gol de Hakmi, que garantiu a vitória suada sobre o Mertz por 2x1 nesta quarta-feira, Neymar foi defendido pelo técnico do Paris Saint-Germain, Maurício Pochettino. O treinador argentino vê uma cobrança exagerada sobre o craque por atuações sempre acima da média. Para ele, o jogador com como camisa 10 brasileiro tende a ter um desgaste maior no jogo. Pochettino sai em defesa de Neymar. Vamos ver o passe do gol. A vitória sobre o Mertz do PSG. Neymar recebeu, passou um passe na área e mandou para Hakmi definir o placar 2x1 para o PSG. Nesta quarta-feira ele saiu para o abraço com o jogador Hakmi. O treinador argentino vê uma cobrança exagerada sobre os craques por atuações sempre acima da média. Para ele, jogadores como camisa 10 brasileiro tendem a ter um desgaste maior. Estou muito satisfeito com o desempenho, sua atitude, sua mentalidade. Como todos os jogadores criativos esperam que ele mostre sua magia a cada toque na bola. Esses jogadores também têm um gasto de energia maior do que todos os outros jogadores. E fazer isso a cada dia não é fácil. O jogo desta quarta-feira, um grande jogo de Neymar. Uma grande vitória como empate de domingo que veio no final do jogo. Neymar comemorou e vibrou ao término do jogo com jogadores. O técnico está feliz com três partidas disputadas no francês. Neymar soma um gol de pênalti na vitória sobre o Lyon na rodada anterior. E conseguiu contra o Troyes sua primeira assistência na temporada. Apesar da liderança no francês com sete vitórias e 100% de aproveitamento. Pochettino não tem tido vitória fácil no PSG devido ao desempenho irregular da equipe. As últimas duas vitórias foram alcançadas nos acréscimos. O empate com o Brugge. Um a um na estreia do time na Liga dos Campeões da UEFA. As críticas ao treinador que também foi muito cobrado por substituir o Lionel Messi no segundo tempo. Contra o Lyon Pochettino. Alegou que precisava preservar o craque argentino. Que ficou fora da partida desta quarta-feira devido a uma lesão contra o Mert. Último colocado no francês, o PSG mais uma vez teve uma atuação irregular. E só conseguiu a vitória aos 49 do segundo tempo ao apagar das luzes com um gol de Hakim. Completando um ótimo passe de Neymar em que vai fazendo vitória no PSG. Esperamos que Messi volte em bom estilo para nós ter bons jogos memoráveis. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho